Tão pequeno e tão sensível ao toque do abusador Logo cedo definido pela voz a sua cor Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô Marginalizado eu sou por não ser mais um igual Incapaz de ver beleza em seu corpo natural Ainda usava um branco por não ser um padrão real Mas compreendeu que o mundo é seu e tentar nunca faz mal E eu sou a voz da resistência preta E eu sou quem vai em preta a minha bandeira E eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar E eu sou a voz da resistência preta E eu sou quem vai em preta a minha bandeira E eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi Há um tempo eu entendi que sou dona de quem serei E o que eles dirão eu já não me importarei Aprovações sobre mim mesma não mais esperarei Me aceito como eu sou por isso não mais chorarei Não volto atrás Defini o meu caminho Entendi que o meu passado não define o meu destino Me sinto pronta pra assumir a voz que em mim foi recebida Fortalecendo os escombros de toda a periferia E aqui estou sendo a resistência preta E sou quem vai em preta a minha bandeira E eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi Se a minha pele te incomoda porque é preta Eu te aviso, ela é resistência aceita Não tá fácil construir o meu legado As portas fecham porque eu sou, porque eu sou preto e viado Mas eu não deito pra toda essa hipocrisia não Que mata mas consome como fantasia E eu ponho minha letra nessa melodia Pra fortalecer o povo, o povo da periferia E seu nariz é lindo, preto e sua boca é linda E seu cabelo é lindo, preto e sua cor é linda E seu nariz é lindo, preto e sua boca é linda E seu cabelo é lindo, preto e sua cor é linda E eu sou a voz da resistência preta E eu sou quem vai em preta a minha bandeira E eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começou a dar certo quando eu aprendi Minha mão Tudo começou a dar certo quando eu aprendi E eu sou E eu sou